Olá, meu nome é Luciana Pirck, sou professora de inglês do Tete Online e hoje eu quero conversar com vocês sobre o uso do Present Perfect. O Present Perfect é um dos tempos verbais que mais causa dificuldade para os alunos brasileiros, principalmente porque a gente não tem esse tempo verbal na nossa língua. Hoje nós vamos conversar sobre essas diferenças, quais são os usos e a estrutura também do tempo verbal. A gente sempre usa os verbos auxiliares have or has e o verbo na terceira coluna. A gente usa o have quando a gente fala I, you, we and they e o has para he, she, it. O verbo na terceira coluna, a gente pode conversar sobre isso outra hora, mas a gente tem tantos verbos regulares quanto os verbos irregulares. Uma questão do Present Perfect é que ele trata de um tempo indefinido no passado, ou seja, um indefinite time in the past. É sempre importante lembrar que quando a gente usa o Present Perfect, a gente nunca diz quando algo aconteceu. O Present Perfect, ele foca mais na ação em si ou no resultado do que em quando ela aconteceu. E os usos então do Present Perfect? O primeiro uso que a gente tem é quando. Ou seja, a gente está falando sobre uma ação que teve início no passado, ela ainda é real no presente e talvez ela continue no futuro. A gente não sabe ainda. Isso é uma coisa que acontece muito, que a gente acaba falando assim, ah, eu moro aqui há 10 anos. Nós sempre usamos o tempo presente no português, mas no inglês isso não pode acontecer. Por quê? Porque na verdade a gente não está falando sobre uma ação que é somente real no presente. A gente está falando sobre algo que começou no passado. O ponto de início é no passado. Então, na verdade, o Present Perfect, ele faz essa conexão entre o passado e o presente e ele ainda mostra uma possibilidade de futuro. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. I have lived here for five years. She has worked for the company since 2010. Quando a gente usa essa estrutura, a gente normalmente fala por quanto tempo algo está acontecendo ou desde quando ele acontece. Então, a gente usa as palavras for and since. O for fala pra gente sobre um period of time. Então, a gente sabe, na verdade, qual é o período de tempo, quanto tempo dura essa ação. Com o sense, a gente sempre fala um starting point. Então, a gente diz pra pessoa quando algo começou a acontecer. Bom, o segundo uso é sobre uma repeated action in the past. Ou seja, alguma coisa que aconteceu diversas vezes ou repetidas vezes no passado. O importante pra gente, novamente, não é quando a ação aconteceu, mas sim de que ela aconteceu mais do que uma vez. Então, a gente tem lá pontos no passado em que a ação aconteceu. Então, a gente tem, por exemplo, aqui. Então, com esse uso, normalmente o que a gente faz é usar palavrinhas que indicam pra gente a frequência da atividade. Então, a gente pode falar a couple of times, que significa algumas vezes, algumas vezes, duas vezes, a few times, algumas vezes. Lembrando que quando a gente fala one time, a gente pode usar a palavra once. E quando a gente fala two times, we can say twice. E aí, você pode colocar também o número de vezes, né? Four times, five times. Ou, por exemplo, quando você tá falando já o que aconteceu muitas vezes, você pode usar several times, many times. Lembrando, nós não falamos quando a ação aconteceu, mas sim que ela aconteceu repetidamente. Já o nosso terceiro uso se refere a an action that happened in the past and has a result in the past. Ou seja, algo que aconteceu no passado, mas que o resultado dele, dessa ação, é agora. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse exemplo. She has lost her car key. Ou seja, ela perdeu a chave do carro dela. Qual que é a questão agora? Qual que é o resultado no presente? She needs to call an Uber. Por exemplo, ela precisa chamar o Uber. Esse é o resultado no momento. Ou ela precisa chamar um chaveiro, ou ela precisa encontrar a chave reserva, mas tem um resultado no presente. He has broken his foot. Ou seja, ele quebrou o pé dele. He needs to go to the hospital now. Então, qual que é o resultado agora no presente dele ter quebrado o pé dele? Ele precisa ir pro hospital agora. Já o quarto e último uso do present perfect é quando an action that happened recently and is usually new information. Ou seja, é uma ação que aconteceu recentemente, faz pouco tempo que aconteceu e é uma nova informação. Às vezes é uma novidade que você tá contando pra alguém. A pessoa não sabe ainda disso. A gente tem um exemplo. Ow, I've cut my finger. Quer dizer, ah, cortei meu dedo. Acabei de cortar meu dedo, né? Tá sangrando. Também tem um resultado no presente. Mas pra pessoa, por exemplo, se você tá ali cozinhando e você corta o seu dedo, pra aquela pessoa que tá ali com você, ela não sabe que isso aconteceu. É uma novidade. Ou, por exemplo, look, they have a ride. Olha, eles chegaram. Então, né? Outra novidade. Por exemplo, two candidates have been selected for the next phase. Então, imagina que é uma entrevista de emprego e dois candidatos foram selecionados pra próxima fase. Isso é uma novidade pra quem tá ouvindo. A questão do present perfect é sempre lembrar que o present perfect a gente usa ainda quando essa informação é real. Quando essa situação muda, a gente pode aí usar o simple past. Por exemplo, naquela situação que a gente viu, em que ela perdeu, a pessoa perdeu a chave do carro, você vai usar o present perfect enquanto ela ainda não tiver encontrado a chave do carro. Enquanto aquela ação ainda tiver um resultado no presente. A partir do momento em que ela encontrou a chave, aí ela, essa ação não é mais uma novidade, ela não tem mais um resultado no presente. Bom, com o present perfect, a gente usa alguns advérbios que indicam o tempo. Não necessariamente eles só são usados com o present perfect, mas eles podem ser usados. Então, a gente tem a palavrinha just, que a gente usa sempre no afirmativo. O que significa just? A short time ago, ou seja, recentemente, acabou de acontecer, faz pouco tempo. He has just called, ou seja, ele acabou de ligar. Nós também usamos o already, already, também na afirmativa. E a gente fala, o que significa o already? Quando a gente usa already, a gente está querendo se referir a uma ação que aconteceu sooner than expected, expected. Ou seja, aconteceu antes do esperado. Por exemplo, she has already done her homework. Ela já fez a tarefa dela. Talvez você esperasse que ela fosse fazer a tarefa amanhã, mas hoje a tarefa já está feita. Então, quer dizer, she has already done her homework. Ela fez a ação sooner than expected, antes do esperado. Já o yet, a gente usa o yet na negativa e na interrogativa. Ele significa então now, ou seja, até agora. Qual que é a ideia do yet? Por exemplo, I haven't done my homework yet. Ou seja, eu, aí a gente, na hora que traduz no português, coloca lá na frente, né? Eu ainda não fiz minha tarefa. O sentido do yet é que, ainda não, mas que você irá fazer. Entende, sim, que a ação, ela não foi completada ainda, mas que ela irá ser feita. Então, por exemplo, você pode dizer assim, I haven't done my homework yet, but I will. Mas eu vou fazer. E a gente também pode usar para a interrogativa. Have you sent the email yet? Normalmente, a gente usa isso aqui é quando o tempo está se acabando. Já é o contrário do already. A pessoa não está te surpreendendo com a ação. Na verdade, você achou que já era para estar feito, né? E ainda não aconteceu. E a gente usa o still para significar ainda também, né? Também significa um until now, mas normalmente com frases na negativa, por exemplo, I still haven't sent it. Ou seja, eu ainda não enviei. Então, é quase como um yet, mas muda aí aonde você coloca, né? Na frase, o yet vem no final e o still vem no começo. E ele significa ainda também que não foi feito, mas que será feito. E tem também o ever e o never. O que acontece? O ever, a gente usa em frases interrogativas, significando in all your life before now. Ou seja, em toda a sua vida, até agora, antes de agora. Normalmente, a gente usa assim mesmo, em frases assim. Have you ever traveled abroad? Have you ever eaten Italian food? Have you ever been to the Netherlands, por exemplo? Então, a gente faz perguntas sobre alguma coisa para saber se a pessoa já fez isso na vida dela. Já o never, a gente fala o seguinte, que a gente usa ele em frases afirmativas. Por quê? O never, ele já tem um sentido negativo. Então, na frase, a gente não pode ter um verbo na negativa. Por isso que a frase é afirmativa. A frase é afirmativa porque, na verdade, o que transforma a frase em negativa é o uso do never, né? Que significa nunca, not even once, nem mesmo uma vez. Então, por exemplo, I have never seen this movie. Então, aqui, o que acontece é que o auxiliar, ele continua na afirmativa. A gente não pode colocar negativa, porque é igual a matemática. A gente está menos vezes menos, está positiva. Então, se na verdade a gente colocasse o negativo aqui, a frase ia acabar ficando afirmativa também. Então, o never, a gente sempre usa com verbos no afirmativo e é ele que transforma o sentido da frase para negativo. Agora, para terminar, quando que a gente não usa o present perfect? Então, do not use the present perfect with a definite time in the past. Então, por exemplo, I have seen that movie last night. Se você vai colocar o last night, se é importante dizer quando a ação aconteceu, nós não usamos daí o present perfect. O que a gente faz é tirar o present perfect e colocar o verbo no passado. Então, a gente fala, I saw that movie last night. Lembrando que o present perfect, ele não tem interesse em quando algo aconteceu, mas sim na ação em si. Já o segundo ponto aqui, de quando nós não usamos o present perfect, é com questions with when. Por quê? Quando a gente faz uma pergunta para a pessoa de quando algo aconteceu, mais uma vez a gente está interessado no tempo. Então, se o nosso interesse é no tempo, não é o present perfect, mais uma vez a gente volta aí para o simple past. Então, aqui a gente tem uma frase, when have you seen the movie? Se eu quero saber, quando você viu o filme, eu não vou usar, eu não usarei o present perfect. Aí a gente volta para o simple past, então a gente fala, when did you see the movie? E aí você pode responder, né? I saw that movie last night. Uma outra situação em que a gente não usa o present perfect, when we talk about dead people. Se você vai falar sobre uma pessoa que já morreu, a gente não usa o present perfect, porque o present perfect, como a gente falou lá no começo, ele faz um link entre o passado e o presente. E como essa pessoa não está mais viva, não tem essa conexão. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma frase, How many poems has Shakespeare written? Quer dizer, como Shakespeare já morreu, a gente não pode perguntar como se fosse real, porque esse tipo de frase dá a impressão do quê? Que é uma ação que começou no passado, ainda é real no presente e pode continuar no futuro. Então, isso aqui eu posso falar, por exemplo, de uma pessoa, de um escritor, de um poeta que ainda está viva. Eu posso perguntar dessa forma. Agora, como Shakespeare, que já morreu, não vai escrever mais, então a gente vai falar, How many poems did Shakespeare write? Certo? Então, lembrem disso. Um dos pontos principais de se lembrar do present perfect é exatamente isso. Nós não temos um tempo verbal no português que seja como o present perfect. Lembrem sempre que o present perfect faz essa conexão entre o passado e o presente. Então, quando vocês caírem naquela tentação de falar, por exemplo, Ah, I work at this company for 10 years. Lembra? Não, peraí, eu comecei lá no passado, ainda é real no presente, pode continuar no futuro? Eu vou usar o present perfect. Tem conexão entre o passado e o presente? É present perfect. Ainda é novidade? Ou é algo que tem um resultado real no presente que não foi alterado? Present perfect. Fujam principalmente do presente, que é o que a gente muito usa. E lembrem de não usar o tempo definido no passado. Não digam quando aconteceu, porque na verdade esse não é o interesse do present perfect. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, siga a gente no nosso canal. Também temos a página no Facebook, no Instagram. Vou deixar o link para vocês conhecerem o nosso site, nossas aulas também, que acontecem tanto presenciais quanto via Skype. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau!